Você teve um grande apoio, né? Que foi o apoio da tua esposa, das pessoas que acreditaram em você. Mas nem todo mundo consegue ter esse apoio. E alguns conseguem vencer mesmo por uma persistência. Mas eu penso no seguinte, seja ou com uma companheira ou com um companheiro, você, quando está sozinho, tem que ter alguém para acreditar. Não interessa, né? Se é a pessoa que você está casada ou não, ou algum familiar. Tem que ter alguém para acreditar. Então, você acha que para ter sucesso, é preciso ter pessoas ao seu lado? Ou pessoas que acreditam em você para investir em você? Ou melhor, por que é tão difícil alguém para investir no seu talento? O que você acha hoje em dia que é tão difícil? Porque eu sei que pessoas precisam de pessoas, né? Sim, é. Pessoas precisam de pessoas sempre. A gente continua precisando de pessoas para nos ajudar. Quando a gente está em crescimento agora a partir de mentoria, então eu preciso de pessoas. Hoje é fundamental você ter alguém do lado que acredita em você e no teu negócio, né? Agora, se você não tem, amigo, segue em frente, vai, não tenha medo, né? Não olhe para os lados e acredite naquilo que você tem para fazer, seja uma empresa ou seja... Porque muitas das vezes as pessoas têm um grande... Eu falo um defeito de falar assim, todo mundo tem que ser empreendedor. Não, nem todo mundo é empreendedor. Nem todo mundo é empreendedor. Então, tem pessoas que de repente, ela está numa empresa que ela tem uma grande função e remunera-se muito bem, né? Então, a pessoa fala, não, todo mundo tem que ser empreendedor. Não, eu penso diferente. Eu acho que algumas pessoas têm a cabeça de empreendedor, mas aquele que não tem a cabeça de empreendedor, mas que deu o seu melhor naquela empresa para seguir uma carreira legal.